para glorificar o nosso Redentor, nosso Criador. É uma bênção saber que Ele está aqui e está na Companhia dos Santos. É algo maravilhoso. Antes de ler o texto e de recebermos da parte de Deus edificação, instrução para a nossa vida, no texto que se encontra em Josué, no capítulo 15, 16 e 17, não vou ler os três capítulos, vou ler três passagens que versam sobre a mesma verdade, a mesma ideia. Mas antes disso, nós vamos ter um tempo de oração intercessória. Ia convidar a igreja para orar pelo reverendo Walter. Reverendo Walter, pastor do nosso presbitério, recentemente esteve aqui pregando uma mensagem desafiadora sobre missões. Eu fui muito impactado, mas ele, recentemente, juntamente com a sua família, contraiu a Covid-19. A família está bem, a esposa, os filhos, a filha, mas ele está hospitalizado. Tem sido dias difíceis para ele, para a família, de quando em quando, diariamente, todos os dias nós somos informados do quadro. São melhoras paulatinas. E ele tem dado um testemunho ali, muito firme, tem impactado a gente, os textos que ele tem escrito. Mostrando a firmeza, mesmo diante disso, mesmo como que olhando para a morte, ele mostrando a firmeza, tem nos impactado. Mas a nós, família da fé, cabe a nós interceder por este irmão, pela irmã Ana Tereza, pelos filhos do reverendo Walter. Também orar pelo nosso irmão pastor reverendo Rogério, que é pastor lá em Alvorada do Norte, filho dessa igreja. Foi ordenado, está lá servindo. Ele, também, essa semana, pegou a Covid, pediu à igreja presbiteriana do Guará 2 para que orasse por ele. Acho que no início do ano, no final do ano, a Vanessa pegou e foi restaurada. Mas agora o Rogério, essa semana, foi diagnosticado, fez o exame, testou positivo para a Covid. Orar também pelo Rogério, pela família dele. E minha esposa, ainda agora à tarde, eu vindo para cá, ela disse, olha, Fábio, pede a igreja, essa igreja que nós amamos, que nos ama, para orar pela Diana. A Diana vai ter que fazer uma fístula. E é uma coisa, assim, que a gente se sente golpeado sempre que essa coisa aparece no nosso caminho. A gente sabe que, em algum momento, em razão do tratamento que ela faz, isso pode acontecer. Mas toda vez que acontece, a gente se sente meio golpeado. Então, minha esposa falou, olha, antes de você viajar, pede a igreja para orar por nossa filha, porque, bem provavelmente, essa semana, talvez ela tenha que passar por esse procedimento. Então, convido você a fechar os olhos e a orar por esses motivos. Senhor Deus, nosso Pai bendito e amado, nós te louvamos porque és o Deus da nossa salvação. Te louvamos porque se inclina para ouvir a nossa oração. E por essa mediação maravilhosa, poderosa de Jesus, nós nos achegamos a Ti. Nós já chegamos a Ti para interceder, para Ti pedir, em o nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor Deus abençoe a vida do nosso irmão, o reverendo Walter, o Teu servo, Senhor, ministro do Evangelho. Visita-o lá no hospital onde ele se encontra. Restaure, repreenda essa enfermidade, cure-o por amor do Teu próprio nome. Em fazendo isso, Pai, certamente, a família da fé, a família do nosso irmão, exaltará o Teu nome. O Senhor será glorificado e essa família experimentará as delícias da Tua bondade nesse quesito. Nós oramos também pelo reverendo Rogério, Pai, lá em Alvorado do Norte, Teu servo, que ali milita para a expansão do Teu reino e edificação da igreja, que também passa por essa situação de enfermidade que assola o mundo. Meu Senhor, levanta o rosto sobre Rogério. Estabeleça a sua saúde. Cure-o. Dê-lhe paz. Dê-lhe a bênção de descansar no Senhor nosso Deus, de sossegar o coração. Abençoe juntamente com ele a sua família e a família da fé naquela cidade. Eu oro também pela minha filha, que é Tua, e o Senhor Deus me deu o privilégio de educá-la, de criá-la, e que precisa dos Teus cuidados. Sempre temos percebido a Tua bondade na nossa família. Senhor, o Senhor Deus tem sido maravilhoso. Tem se mostrado como um Pai amoroso, fiel, presente, que cuida de nós. Mas surgiu no nosso caminho, na nossa história, mais essa necessidade. E, portanto, nós Te pedimos que Tu coloques à disposição dela os meios, os recursos, e possa lhe fazer bem, e fazer bem a todos nós. Nós contamos da parte do Senhor com um milagre, com uma intervenção extraordinária para o bem dela. E glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero repartir com vocês, então, a leitura que está no capítulo 15, versículo 16. Depois, capítulo 16, versículo 10. E depois, capítulo 17, versículo 12 e 13. O tema da nossa mensagem, nessa noite, é cuidado com a obediência parcial. Cuidado com a obediência parcial. Então, vamos ao texto do capítulo 15, versículo 16, que diz assim, Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até o dia de hoje. Agora, falando da tribo de Efraim, versículo 10, do capítulo 16, diz assim, E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Jerusalém, assim, habitam eles no meio dos efraimitas, até o dia de hoje. Porém, porém, sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17, versículo de número 12 e 13, diz assim, Não os expulsaram de todo. Não os expulsaram de todo. A partilha da terra, dessa terra que foi prometida, continua. E nós vimos na nossa exposição, que nos concentramos no capítulo 15, é que a primeira tribo a receber a sua porção foi a tribo de Judá. A tribo de Judá. E nós vimos que isso é em decorrência de uma profecia de Jacó, que está lá no capítulo 49 do livro do Gênesis. Do livro do Gênesis. Curiosamente, nessa sequência, a próxima tribo que vem é o filho mais novo de José. E exatamente nessa mesma linha, porque quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele inverteu as mãos e, ao invés de abençoar primeiro o primogênito, que era Manassésio, ele abençoou Efraim. José até falou, dizendo, papai, não é esse o mais velho, não, o que fiz está feito. Então, a mão de Deus dirigindo. Então, na partilha das terras, o que a gente vê é a soberania de Deus agindo nesses detalhes. Nesses detalhes. E você vai perceber que o homem de Deus, que Deus usou para falar dessas questões, ele já era formado em topografia. Esse curso não é novo, não. Ele já era um homem muito versado nessa questão. Você vê detalhes de aldeias, de cidades grandes, maiores, pequenas e dos territórios. Todos eles, muito bem detalhados. Então, ele tem essa mente fotográfica dos detalhes, dos territórios, das fronteiras, de cada tribo, dos povos vizinhos e etc e tal. E isso está acontecendo por conta dessa manifestação da graça de Deus, a promessa de Deus sendo cumprida e as terras sendo doadas, como Deus havia prometido aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E o que nós precisamos perguntar, então, diante dessa manifestação generosa de Deus, é a pergunta é o seguinte. Você já fez alguma coisa pela metade? Alguma coisa que você teria que começar, evoluir e executar? Finalmente, terminei plenamente, totalmente. Não ficou lacunas, não ficou buracos. Eu comecei e fiz o que tinha de fazer. Você já deixou alguma coisa pela metade? Uma coisa que você sabia que tinha que terminar exatamente do jeito que foi requerido de você? E tendo terminado ou deixado pela metade, você ficou satisfeito? Falou, ah, está bom demais. Está bom demais, chega. Me cansei. Acho que eu fiz o que eu podia. Eu fui até onde eu podia. Dei o melhor de mim. Já aconteceu isso com você? Pasme, irmãos. Já aconteceu comigo. De eu deixar a coisa pela metade e achar que estava bom demais daquele jeito. O que nós estamos vendo aqui é alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Mais ou menos parecida com isso. A obediência parcial, irmãos, é como ferir uma cobra. É como ferir uma cobra. Imagine você. Você dá uma pancada numa cobra. Nesse animal peçonhento. Numa víbora que você sabe que é venenosa, que é perigosa. Que se picar, se não tiver um tempo aí pra você ser levado ao médico, você vai morrer. Porque imagine você, você fere uma cobra, machuca uma cobra e você fala assim, bom, uma vez que ela está ferida, está como que meio neutralizada. Eu não vejo ela fazendo aqueles movimentos com rapidez como ela fazia. Então não há perigo algum em deixá-la perto de mim. Eu confesso que eu não teria, eu morro de medo de cobra. Às vezes lá na roça, não, essa aí não é venenosa, não. Eu não queria nem saber, eu descia a foice mesmo. Não tem essa, não tinha essa comigo. Hoje é perigoso talvez a gente até ser preso, porque matou uma cobra. Mas enfim, imagine você, você dá uma pancada numa cobra, ela fica ali meio que sem movimentar, mas está viva. Porque pra matar você tem que acertar bem atrás ali, na nuquinha. Ali que você acerta, o golpe fatal é ali. Mas você deu no meio dela, então ela ficou ali meio mobilizada. E você, ah não, não tem problema nenhum eu ficar próximo aqui, até mesmo dormir. Eu não tenho essa coragem, porque sei lá, se ela recupera durante a noite. E aí ela fala, agora sim, agora você vai ver. Agora a minha revolta, a revolta da víbora, vou atacar, vou picar esse sujeito que me machucou. Imagina uma situação dessa. A obediência parcial é mais ou menos uma coisa parecida. Ou então, numa outra linguagem rural, do que fazíamos no trabalho braçal, na lavoura de café. Tinha um tipo de cipó no meio dos becos do café. Então, às vezes, tinha um tipo de cipó específico que o pai dizia. Quando ele via a gente cortando, ele falava, não meu filho, não é assim, não é assim. Esse aí você tem que cavar mais fundo, tem que ir na raiz dele. Porque senão ele brota rapidamente. E ele vai subindo, vai trepando no pé de café. E o pé de café ficava amarelado quando a gente não seguia a orientação de pai. E aquele pé de café ficava impossibilitado de produzir uma colheta abundante. Ele não tinha condição. Porque aquelas ramagens iam trepando nele. E como que neutralizando o pé de café, ele ia definhando. E aí o pai dizia, está vendo aí? Eu falei com vocês, então. A gente tinha que fazer do jeito que pai tinha pedido para fazer. Porque ele se tornava um inimigo, uma conspiração quanto às possíveis colhetas do ano seguinte. Tem que ir na raiz do negócio. E tem que fazer. Então, isso tem a ver com o tipo de... Do conceito que eu estou chamando aqui de obediência parcial. Obediência parcial. Não é nada bom. Se você está satisfeito com o pouco que você tem feito, em razão daquilo que Deus tem pedido a você, avance um pouco mais. Esforce um pouco mais. Não para alcançar a salvação, porque ela é de graça. Mas para honrar o Senhor. Para eliminar todo e qualquer possível pecado que pode culminar com a sua derrota. Se você se torna meio que tolerante com o pecado, como que agindo num determinado momento e depois arrefecendo o ânimo para erradicar o pecado, aquele pecado que tenazmente te assedia, provavelmente, em algum momento, ele ganhará força e você se verá destruído, derrubado por ele. Numa grande enrascada por conta disso. Não se pode brincar com o inimigo. Esse povo, nós já vimos no capítulo 13, 14 de Números, que uma geração inteira se perdeu por conta da incredulidade. Tombou no deserto, ficou no deserto por conta da incredulidade. Porque não acatou em seu coração o que Deus tinha falado e por conta disso não avançou, não possuiu a terra e não pôde experimentar isso. Agora nós estamos diante de uma outra geração que vem fazendo muitas conquistas. Há um povo imbatível. Nós temos visto que, sob a liderança de Josué, esse povo foi para o combate várias vezes e povos mais fortes do que o povo de Israel tombou-se, foi vencido. Porque Deus ia com o povo. Não era uma expertise de Israel, não. Não era alguma coisa em que Israel tinha se preparado, se tornado versátil para agir e efetuar a conquista. É a presença de Deus. O que Israel faz? Faz pela fé? Faz com confiança na promessa? Faz por obediência a palavra de Deus e, em razão disso, Deus vence os inimigos. Mas não se pode, em nome da promessa, cruzar os braços e deixar de fazer o que Deus está chamando para fazer. Essa geração vem vencendo, mas chega aqui nesse exato momento, quando a terra está sendo repartida, o povo revela um tipo de obediência parcial. Por que a conquista não foi completa a essa altura? Por quê? Por que a conquista não aconteceu efetivamente como nos outros casos tinham ocorrido? O povo aqui, o povo emperrou aqui, por causa da falta de obediência, do comodismo e do benefício circunstancial. O que está acontecendo aqui é uma obediência parcial e, por conta disso, o povo fica como que emperrado, não efetua, não erradica o inimigo definitivamente da terra, não destrói os ídolos, os altares pagãos que ali estavam, por conta da desobediência, por conta do comodismo e por conta também do benefício circunstancial. Tornou-se alguma coisa como que trazendo algum tipo de benefício para essa relação patrão-empregado ou senhor e escravo. Só que isso vai dar ruim. Vai. Não vai dar certo. Esse negócio, lá na frente, a fratura vai chegar. Irmãos, todas as vezes que a igreja, agora já pensando na igreja, nessa nova dispensação, a igreja deixa de avançar porque se acomoda, porque começa a obedecer parcialmente, porque começa a haver algum tipo de benefício temporal e por conta disso fica no seu marasmo, no seu mundinho, sem agir, sem fazer o que tem de fazer. Quando a igreja para e faz isso, ela está deixando de crer no poder de Deus para efetuar as conquistas. Porque a igreja, ela é chamada e as armas da igreja são armas espirituais. E a ação da igreja acontece por conta do combustível da promessa que faz com que a igreja se movimente pela fé em obediência para pregar o evangelho, expandir o reino de Deus e alcançar os escolhidos de Deus pela pregação do evangelho. Quando a igreja não age assim, ela está demonstrando uma falta de confiança no poder de Deus. A igreja para e ela então fica como que acomodada com o que já foi conquistado. Está bom demais. Não vê, pastor? Não vê esse espaço que nós temos? Essa acústia que nós temos? Essas poltronas confortáveis? E diga-se, passagem, não sei se você é observador, vocês já viram que elas voltaram a ficar novas de novo? Teve alguém aí durante a semana coordenando, administrando, elas estão limpinhas e cheirosas. E aí você acostuma e fala assim, está bom demais. Ah, pastor, está bom demais, porque veja só, a assembleia hoje, o número de membros da IPG2, de membros ativos, chega a 468, se não me trai a memória, 470, vamos arredondar aqui, eu não sei precisar, mas eu acho que é isso. Depois a gente pode perguntar ao Everson. E aí você fala, pastor, nós já chegamos a um patamar que maravilha. Então vamos cantar e nos reunir aqui e dizer, bom, estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. E um monte de gente indo para o inferno e a gente não faz no dia a dia o que tem de se fazer. Falta de confiança no poder de Deus, do Deus do Evangelho, que é poderoso. Comodismo. Obediência parcial de comparecer ao culto, mas não viver pregando o Evangelho no dia a dia enquanto filosofia de vida. E aqui nós temos, nesse contexto, um modelo que é encontrado de alguém que persevera, de alguém que persiste, de alguém que tem fé, de alguém que confia no que Deus falou e que jamais abriu mão disso. Então nós temos um modelo encontrado que tem por finalidade mostrar que é necessário continuar perseverando para vencer as próximas batalhas da vida. Qual modelo eu estou falando? Um modelo que diz respeito sobre a figura, a pessoa de Caleb no capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15. O texto vem como que fazendo o registro e apresentando como que um modelo, como se comporta diante dos próximos desafios. Vitórias já aconteceram, conquistas já foram feitas, mas tem outros desafios. tão grandes quanto aqueles que já foram superados. E aí aparecem essas figuras no meio do caminho para dizer, é assim que se vive, é assim que se faz. É desse jeito que se relaciona com a palavra de Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. E aí você chega no capítulo 13 deste livro e Deus chama Josué naquela mensagem que ao mesmo tempo que vocês riram, vocês choraram, não é prazo de validade. Deus chama Josué e fala, você está velho Josué, agora a sua ação ministerial agora é tomar parte da dianteira para dividir, participar dessa administração da doação das terras. Mas nessa conversa que Deus tem com Josué, Deus diz, olha, tem muitas terras para serem conquistadas, mas mesmo assim é pra repartir. Por que a promessa é tão certa? A doação é tão certa? A terra é de vocês. Então mesmo aqueles povos que ainda não foram alcançados, pode dividir e continue nesta mesma toada da mesma promessa, porque a promessa continua sendo a mesma. E você vê isso no capítulo 13 do versículo de número 6, quando diz assim, o senhor diz assim, o senhor já tinha dito que tinha muitas terras e agora o senhor diz assim, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, reparte, pois, as terras por herança a Israel como te ordenei. Deus está dizendo, tem ainda terras para serem conquistadas, tem inimigos ainda que ainda estão habitando nessas terras. Mas a promessa é a mesma. Do jeito que eu fiz, do jeito que eu agi até aqui, eu continuarei a fazê-lo. Então veja, que o problema aqui não é com a pessoa que fez a promessa, o problema aqui é que a pessoa continua sendo a mesma. A pessoa continua comprometida em aliança, em pacto com o mesmo povo. Deus não recuou, Deus não retirou a sua palavra. A promessa também é a mesma, é da mesma natureza, é a mesma promessa que é ratificada. Então o que está acontecendo? O problema não é nem do Deus da promessa, nem da promessa de Deus, o problema é do coração do povo. É como que o povo chega em um determinado momento da vida e olha e se acostuma e diz, está bom demais. Já chegou num ponto da sua vida que você tem achado que está bom demais? Não, não pense isso não. Se você está pensando assim, especialmente no que diz respeito à vida cristã, pode ser que você esteja perto, muito perto de um abismo. Porque tem muito mais para você, tem muito mais de Deus para a sua vida. Para avançar, para conquistar, é preciso continuar perseverando em fé e em fidelidade à palavra de Deus. É isso que está acontecendo. E é por isso que nessa partilha vêm essas passagens. Obviamente que aqui ele está falando de três tribos, mas no livro de Juízes vai dar conta de outras tribos, essas que venceram o Jordão, que adentraram para essas terras. Só não é feita menção daquelas que ficaram lá atrás. Ou pelo menos de uma delas não é feita. Mas das outras, todas elas são contempladas com este mesmo problema. com este mesmo problema. O povo precisava, irmãos, ter em mente, ter isso bem alojado como ele até então vinha caminhando, vivenciando isso, falando disso, vivenciando todas essas experiências com Deus e desse agir poderoso de Deus, do Deus que vence a batalha do seu povo, do Deus que vence os inimigos do seu povo, do Deus que vai adiante de nós. era desse jeito que o povo deveria continuar agindo e alcançando as conquistas pela graça de Deus, mas considerando de modo fiel o que Deus tinha falado. Tem ainda muitas terras para serem conquistadas. O inimigo, o inimigo precisa ser erradicado, tem que arrancar pela raiz. Não é uma questão de desamor, é uma questão de obediência, é uma questão daquilo que Deus tinha falado, é o juízo de Deus sendo manifestado e o povo estava participando disso, precisava participar disso. É o estabelecimento do reino de Deus numa terra onde imperou o paganismo por todas aquelas gerações. Mas o povo agora, o texto diz que eles não puderam expulsar, não puderam expulsar. O problema não é de Deus, o problema não é da promessa de Deus, o problema encontra-se alojado no coração do povo. É um problema de coração, é um problema que envolve a questão das ações que vão para este campo visível e por conta daquilo que é visível em decorrência disso, o povo deixa de confiar no Deus da promessa e se acomoda com aquilo que é visto, com aquilo que é perceptível aos olhos, com aquilo que é palpável e diante disso o povo então se acomoda. não é porque o povo se enfraqueceu porque a vitória do povo até então é a vitória de Deus por meio do povo então é a mesma natureza não é porque Israel se tornou enfraquecido no meio do caminho Israel sempre foi o que foi mas o coração agora não lida nesse momento com essas verdades do mesmo jeito que havia lidado até então foi um problema portanto de falta de confiança na promessa de obediência à palavra de Deus de falta de comprometimento com a palavra de Deus o problema é um problema do coração pelas seguintes razões primeiro por causa do comodismo se você voltar ao capítulo 11 você vai perceber que Deus incita o povo incita os inimigos a vir para cima de Israel porque só assim Israel não entraria nessa nessa acomodação espiritual desse momento versículo 20 do capítulo 11 diz assim por quanto do senhor vinha o endurecimento do coração para saírem a guerra contra Israel a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma antes fosse de todos destruídos como o senhor tinha ordenado a Israel nesse momento agora que não está acontecendo isso o povo começa como que arrefecer você já percebeu que às vezes a sua vida de oração está choxinha 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 minguada e de repente Deus que tem o seu modo de despertar e de mexer com o coração da gente coloca diante de você um problema um sofrimento e aí você que já tinha esquecido o caminho de oração por algum tempo recobre redescobre o caminho da oração e começa a orar mais fervorosamente você já percebeu que uma da boa parte das nossas maiores experiências de oração com Deus ocorreram em momentos difíceis da vida e quando a vida entrou numa espécie de marasmo de calmaria você foi tocando a vidinha sem sal negócio sem tempero e você ah tá bom mas Deus não quer que fique assim então de quando em quando Deus levanta situações para que a gente não entre nesse comodismo porque isso tem a ver com coração mas o povo nesse momento tá no comodismo problema de coração segundo problema por causa do proveito da situação e é trágico isso quando você olha para o capítulo 15 o capítulo 16 e 17 isso é trágico por que que é trágico isso porque Israel foi o que no Egito irmãos foi escravo e a mesma situação de injustiça de humilhação que Israel passou agora Israel vê isso como sendo um benefício a ser impingido sobre os outros é terrível quando Deus te liberta de uma situação você usa daquela situação que você viveu que foi trágica que foi amarga e você coloca isso nos seus relacionamentos com pessoas que estão próximas de você o que Israel está fazendo é terrível porque Israel vê nessa situação de serviço que pode ser usufruído por parte dos inimigos que ali ficaram nesse momento e também percebe que por conta disso embora não apareça mas a história vai dar conta disso Israel vai receber impostos desses povos Israel pensa que isso é a melhor coisa do mundo receber receber impostos e ter um serviço de escravos de um povo que está dominado e você olha o texto e fala assim não puderam expulsar e você pensa será que é falta de força não são essas questões são essas questões o terceiro problema que envolve o coração tem a ver mesmo diretamente com aquilo que a gente está falando de desobediência vá comigo ao livro do Deuteronômio capítulo 7 versículo 5 e entenda porque o povo está obedecendo parcialmente por que eu estou trabalhando isso e depois eu vou mostrar para você rapidamente esse aspecto da consequência futura que isso vai acarretar para Israel capítulo 7 do livro do Deuteronômio capítulo 7 versículo 1 a 5 diz assim quando o Senhor teu Deus te introduzi na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti os eteus os jirgazeus os amorreus os cananeus os ferezeus os eveus os jebuzeus sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente as destruirás não deve ser parcialmente totalmente as destruirás não farás com elas alianças nem terás piedade delas nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações não darás tuas filhas a seus filhos nem tomarás suas filhas para os teus filhos pois elas preste atenção nisso pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria porém assim lhes fareis derribareis os seus altares derribareis as suas colunas cortareis os seus postes ídolos e queimareis as imagens de escultura não tem mensagem obscura é muito clara o que é para fazer o que Israel faz? a gente pode ganhar com isso a gente pode ter benefício com isso como? por meio do serviço que esses povos vão nos prestar por meio dos impostos que nós vamos arrecadar isso vai ser bom demais e ao fazer isso Israel está pecando contra Deus e obediência parcial pode culminar pode culminar com tragédias com situações complicadas vejam então o que vai registrar o livro dos juízes mostrando as consequências futuras da desobediência parcial mostrada mostrada nesse nesse texto que nós lemos olha o que diz em Josué capítulo 2 versículo 1 a 3 diz assim subiu o anjo do senhor de Gilgal a Boquim e disse do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais eu disse nunca nunca invalidarei a minha aliança convosco vós porém não fareis alianças com os moradores dessa terra antes derribareis os seus altares contudo contudo diz o senhor não obedeceste a minha voz que é isto que fizestes pelo que também eu disse não os expulsarei de diante de vós antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão por laço a cobra ficou ferida mas ficou ali se recuperando esperando a oportunidade e aí irmãos vocês leem o livro de juízes e você percebe que os amonitas e os povos davam contra Israel saqueavam as plantações de Israel e Israel passou a viver um inferno na terra prometida por que? por causa de obediência parcial você não pode ficar jovem menino homem homem casado menino que está para casar ficar acessando site pornográfico parcialmente ah não essa semana não eu consegui como que fiz uma dieta durante uma semana um mês e depois volta a cair de novo pare com isso você vai experimentar uma tragédia na sua vida em algum momento você não pode ficar flertando com os pecados que você sabe que estão próximo de você e sobre eles você já percebeu o quão vulnerável você é diante deles são seus inimigos são os nossos inimigos brinca com essas coisas e em algum momento a cobra vai te picar portanto caminhando aqui para a nossa finalização a promessa era a mesma o Deus era o mesmo não é um problema de promessa não é o problema de quem fez a promessa então por que não foi possível vencer os inimigos por que que ficou nessa conquista agora com essa parcialidade com essa fatia de terra sem conquistar das tribos que ali receberam então você tem esse aspecto do lado externo do que se viu e tem o aspecto do lado interno do que está aqui a falta de confiança a falta de submissão a vontade de Deus a palavra de Deus e o que aconteceu então o pecado do comodismo o pecado do benefício circunstancial e o pior de todo o pecado da desobediência o pecado da obediência parcial porque obediência parcial é desobediência que tragédia irmãos que tragédia que lástima para o povo de Deus nossos irmãos falharam e às vezes a gente é tendente a olhar para esses relatos para essas narrativas e fazer até juízo de valor como eles fizeram isso por que eles agiram assim esses relatos vêm para mostrar o quanto nós somos semelhantes a eles o quanto você se parece com ele o quanto que eu me pareço com esses irmãos o quantas vezes eu também sou parcial naquilo que Deus disse claro em alto e bom som para mim fazer e viver quantas vezes eu exerço uma obediência parcial e quantas vezes isso é nocivo para minha vida para minha caminhada e quantas vezes isso me enfraquece então esses relatos eles não dizem respeito a um povo distante de nós ele diz respeito a um povo que é parte de nós que nós nos assemelhamos a eles é um tipo de caricatura de quem nós somos é assim que tantas vezes agimos é assim que tantas vezes somos tolerantes com aquilo que Deus já repudiou mas nós insistimos em manter essas coisas perto de nós somos desobedientes como eles a partilha da terra começa com Judá Judá não conseguiu vencer todos os seus inimigos Efraim igualmente Manassés também mas o que é maravilhoso é a primeira tribo que recebeu as terras é dessa primeira tribo que veio Messias é de Judá que haveria de vir aquele que haveria de vencer todos os inimigos do povo dele é de Judá que haveria de vir o Senhor Jesus o filho de Davi o herdeiro do trono de Davi aquele que é a semente prometida Abraão ele haveria de vencer os inimigos com os quais nós somos parciais ele veio é de Judá seu nome é Jesus Ele é o maravilhoso Salvador Ele é a fonte da vida Ele é aquele que nos reconciliou com Deus Ele é o nosso mediador maravilhoso Ele é aquele que se entregou por nós para vencer os nossos inimigos para vencer o diabo para vencer o nosso pecado para nos colocar em liberdade para que nós fôssemos aceitos por Deus veio de Judá na plenitude dos tempos nascido de mulher nascido sob a lei e foi obediente até a morte e morte de cruz Ele obedeceu cabalmente Ele disse eu não vim revogar a lei eu vim cumprir a lei Ele cumpriu a lei bendito seja o nome do Senhor Jesus que maravilhoso salvador temos e nas nossas parcialidades não nos deixa a mercê da nossa própria sorte o comandante Josué está velho por ele Israel teve muitas vitórias mas agora Josué não tem como mais empunhar a espada segurar em lanças ir para o campo de combate ele está velho ele está enfraquecido mas aquele que é maior do que Josué o nosso Josué o salvador Jesus ele sobe os montes conosco ele vai conosco ele nos dá vitória conte com ele e os seus inimigos não poderão resistir vocês se o pecado tem ganhado força diante de você conte com aquele que é maior do que Josué ele não envelhece ele venceu a morte ele é o eterno filho de Deus ele é o homem que está assentado à direita de Deus de onde intercede por nós o maior aquele que é maior do que Josué sobe conosco nas batalhas nos montes da vida para nos assegurar vitória conte com o Senhor Jesus se tem algum pecado que você tem mantido e você tem sentido enfraquecido peça o Senhor Jesus nessa noite fala Senhor Jesus já está aprovado para mim mesmo para mim mesmo que eu sou parcial que eu sou tolerante e às vezes eu até gosto dessa condição mas eu não posso permanecer nessa condição eu preciso romper com essa condição e avançar para as conquistas para as quais o Senhor me chamou conte com o Senhor Jesus fiquemo-nos em pé Deus bendito que maravilha está aqui eu não sei quais são as parcialidades dos meus irmãos das minhas irmãs o que sei é que Jesus obedeceu plenamente o que sei é que ele foi obediente de modo ativo e passivo ele submeteu a todas as exigências da lei e ele cumpriu cabalmente aquilo que o Senhor Deus prescreveu na tua palavra e porque ele venceu porque ele venceu o mundo porque ele venceu o diabo porque ele venceu o pecado porque ele venceu a morte nós agora podemos caminhar vitoriosamente oh pai se tem gente aqui que está enfraquecido e que tem achado até gostoso ficar numa determinada condição em que a palavra do Senhor já diz que não é assim que essa pessoa recorra ao Senhor Jesus nessa noite que essa noite seja uma noite de libertação seja uma noite de rompimento com as amarras com as algemas do pecado do mundo com essas coisas que assediam e que às vezes nós começamos a achar que isso traz algum benefício temporal circunstancial em o nome do Senhor Jesus ensine essa igreja a olhar para o alto a pensar nas coisas do alto a desejar as coisas do alto onde o Senhor Jesus vive de onde o Senhor Jesus virá para buscar a igreja e para julgar os vivos e os mortos nos dê poder nos dê poder do Espírito Senhor para vivermos uma vida vitoriosa em o nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e sempre Amém 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 se assenta irmão